No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tribunal que é muito discutido e até utilizado aí em emissoras, grandes emissoras de TV, para tratar de crimes internacionais, que é basicamente o Tribunal Internacional Penal. Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! O Tribunal Penal Internacional é uma corte permanente, que, bem, basicamente sediada em Haia, na Holanda, e que foi criada aí com o intuito de basicamente julgar indivíduos que cometeram basicamente crimes internacionais. E aí, nesse sentido, o Tribunal Penal Internacional, ele basicamente julga quatro crimes. Então, o primeiro deles é o genocídio, o segundo se refere justamente a crimes de guerra, o terceiro, a crimes de agressão, e o quarto, que seria crimes contra a humanidade. Um ponto importante para se lembrar quando a gente fala de Tribunal Penal Internacional, é deixar bem claro que esse tribunal, ele julga apenas indivíduos e não estados. Quem faz esse papel de julgar estados, entes, são justamente a Corte Internacional de Justiça, beleza? Que isso aí é papo para um outro vídeo. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Corte Internacional de Justiça, é só colocar aqui nos comentários que, de repente, a gente consegue fazer um vídeo mais focado sobre isso. Bem, outro fato interessante a respeito desse tribunal é que ele foi criado justamente em 2002, com entrada em vigor aí do Estatuto de Roma, que conta aí, basicamente, com a adesão de mais de 120 países. É, galera, é coisa pra caraca. Mas tem um porém nessa história. Algumas potências, e grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e China, não entraram nesse tribunal e não quiseram, basicamente, fazer parte desse estatuto, justamente por questões de, enfim, segurança nacional, e até para poder não ter alguns de seus crimes julgados por esse tribunal. Então, é uma forma dos países meio que se autodefenderem dessas possíveis acusações que eles poderiam receber ao entrar no Tribunal Penal Internacional. Mas qual o papel do TPI no cenário global? Bem, a função do TPI, além de julgar indivíduos, ele funciona como se fosse uma jurisdição à parte da jurisdição nacional. Como assim? Bem, o Brasil faz parte, já adiantando, desse tribunal penal. Ele assinou lá um decreto, beleza? Que, basicamente, ratificou a entrada do Brasil nesse acordo. E o que acontece é, se o Brasil tem uma pessoa que, por exemplo, não julgou, ou o Brasil não quer julgar um crime específico por conta de algum motivo, sei lá, o tribunal penal pode intervir caso o Brasil ou o Estado brasileiro não queira investigar aquele caso. Por quê? Dessa forma, o indivíduo, o agressor, digamos assim, ele vai poder ser punido pela legislação internacional. Ou seja, para ele vai ser mais difícil de ele responder a esse processo do que, por exemplo, a um processo brasileiro. Então, é uma forma de complementar a jurisdição nacional. Agora, vamos falar sobre um dos casos mais notórios que houve aí durante o Tribunal Penal Internacional. O primeiro deles é justamente o caso de Thomas Lubanga, um líder rebelde congolês que foi julgado e condenado em 2012 justamente por recrutar crianças para lutar em conflitos armados. Bem, esse é o primeiro caso de uma pessoa que foi julgada aí no Tribunal Penal Internacional e, por isso, ele é o mais emblemático. Outro caso famoso é do Omar al-Bashir, que é o ex-presidente do Sudão e que foi condenado aí, né, por participar nos conflitos de Dalfour pelos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Esse caso também foi emblemático, pois, apesar de ele não ter sido julgado pelo Tribunal Penal Internacional, houve um pedido, um mandado de prisão dele e isso abalou, basicamente, o mundo inteiro porque mostrou aí que o Tribunal Penal Internacional ou o TPI, né, uma sigla usada, tem certa relevância aí no cenário internacional. E, recentemente, houve também o caso de Vladimir Putin. Sim, ele mesmo. Basicamente, o que aconteceu? O tribunal pediu também um mandado de prisão do Putin justamente pelos crimes aí que ele cometeu aí na Ucrânia, pela sua invasão da Ucrânia e o fato desse tribunal, do Tribunal Penal Internacional, ter feito isso é uma espécie de alerta para Putin justamente para fazer com que ele entenda que o tribunal exerce influência, sim, no cenário internacional e de que a impunidade, segundo o tribunal, não será tolerada. Então, é uma forma do tribunal aumentar o seu poder e sua influência no sistema internacional. Bem, e falando sobre isso, há várias críticas com relação ao Tribunal Penal Internacional, mas, apesar delas, muitos consideram o Tribunal Penal Internacional, ou TPI, como sendo uma das formas de você aí conter e, basicamente, acabar com a impunidade global. Mas e você? O que acha aí do papel do TPI? Você acha que ele tem cumprido com a sua missão na atualidade? Ou você acha que ele tem alguma espécie de viés envolvido? Bem, deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? E já aproveita também para se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, para você, assim, receber mais conteúdos aí de relações internacionais e direito internacional, tranquilo? Então, foi isso. E até a próxima!